Bom dia a todos, eu sou o Sandro e vou falar um bocadinho de dignidade dentro da área da saúde mental e não só, na área social. E vamos falar, eu comecei há 20 anos no Hospital dos Rui de Matos, portanto era um jovem finalista no Faculdade de Belas Artes e vi um anúncio de um jornal a pedir um professor de arte para um espaço, para trabalhar com os doentes. E palermo, que era, achei que ia para lá e que ia conseguir motivar e usar os doentes para o meu trabalho pessoal. Fui completamente enganado, fui completamente manipulado, mais uma vez fui bastante palermo e comecei a trabalhar e percebi que o conteúdo que havia artístico dentro destas pessoas era demasiado importante para não olhar e não trabalhar com eles. Portanto, aí, nesta manipulação que eles me fizeram, comecei a trabalhar basicamente para eles. Portanto, e comecei a criar um ateliê constante, diário, todos os dias, diário, onde trabalhámos vários materiais e vários projetos e conseguimos ao fim de dois anos ter algum material para poder mostrar numa galeria profissional. Acontece que as galerias profissionais adoravam o trabalho, mas ativamente percebiam que é um doente, as pessoas não se efetuavam. Então, mais uma vez, o que é que nós fizemos? Agarrámos-nos nos doentes, agarrámos-nos nos artísticos conhecidos, que trabalhavam a atividade social, que nós vamos começar a manter, atividade pessoal e atividade artística. Isto para nós era bastante fundamental. E, passado estes 20 anos, percebimos que a doença mental, as pessoas a tinham um bocadinho americano, que estão olhadas a um manicómio, a um Julio de Matos, a um Conte Ferreira, a um Miguel Lombardo. Não é verdade. Portanto, existem grandes timas dentro das próprias instituições e, a partir daí, nós queríamos um outro manicómio. Tem que contar para ali? Um outro manicómio. Este manicómio, que eu já vou vos falar agora de seguir, permite uma coisa muito importante. Permite quebrar o patrimento do estigma. E, apesar de eu estar sempre a falar do estigma, que é uma coisa que me derram bastante a mim próprio, quanto mais falamos, mais reforçamos, neste espaço, conseguimos tirar algumas coisas. Uma, nomeadamente, os técnicos de saúde, nomeadamente, a instituição e, nomeadamente, o lado paternalista que existe dentro de um hospital. Que é um manicómio. Que o manicómio está situado num espaço completamente diferente. Está num co-work, um open space gigante. Não tem paredes, portanto, não há salas. Todas as pessoas que trabalham dentro do co-work convivem com os nossos artistas e nós convivemos ao lado deles. Portanto, não existe uma sala de um diretor, uma sala de um informe, uma sala de um médico. Nós trabalhamos ao lado uns dos outros. Sendo que a nossa equipa técnica é completamente diferente, temos espaços de sinal, estamos a falar de dois jornalistas, uma pessoa de magna e comunicação e uma pessoa que faz agora a parte de direção financeira. Assusta bastante. Bom, então vamos falar do manicómio. Dentro dos dois de magos percebi que havia aqui algumas dificuldades, nomeadamente a continuidade dos artistas a permanecerem dentro dos ateliês. Isso quer dizer assim, não havia apoio financeiro para os artistas, eu digo que artistas são doentes, para continuar a ir constantemente ao ateliê. Portanto, tinham que arranjar um emprego, não tinham tempo ao almoço, não tinham tempo aos transportes. Então aqui foi logo o nosso primeiro objetivo. Que estes artistas tivessem uma bolsa de estudo, que experimentisse trabalhar diariamente no seu trabalho, e realmente são bons, neste caso é arte, a apoiar-vos também por transportes e perfeições. Era fundamental que estas pessoas tivessem a dignidade de fazer o seu trabalho artístico da melhor forma possível. E aí conseguimos ter uma bolsa para 10 artistas, o que permite que eles vão trabalhar diariamente, sem qualquer receio e não ter a necessidade rápida de arranjar um trabalho, muitas vezes que são os trabalhos protegidos, que não são dentro das áreas deles. Isto para nós não fazia sentido, fazia sentido que estas pessoas que têm estas valias, trabalhassem nas áreas que elas fazem valias. E aqui foi que criámos estas bolsas de estudo. Estas bolsas... E depois percebemos também, que dentro do Hospital dos Luís de Matos, havia uma coisa chamada horário. Todos os doentes tinham horário, que era das 10h ao meio-dia, das 2h às 16h. Portanto, das 10h ao meio-dia, às 11h, paravam para fumar um cigarro, que é normal. Mas, reparem, eles não tinham vontade de adaptar, por vezes. Era obrigatório, eles não perdiam o espaço lá. Portanto, eles estavam lá a fazer um risco, só para fazer um risco, estavam a trabalhar em arte, só para tinham que trabalhar em arte, o que não é benefício, nem para a própria pessoa, nem para a arte, nem para nós trabalhávamos em arte com eles. Portanto, era demasiado forçado esta permanência e este estar constante no atleta. Portanto, muitas das vezes, os artistas faziam um ou dois riscos, o que não queriam investir, porque não estavam com vontade. No manicômio, o horário é feito pelos próprios artistas, não existe um horário estabelecido para nós, o que permite que a pessoa, onde lá vai trabalhar, trabalhe da mesma forma que quer e como quer. Também permite outra coisa, que é responsabilidade. Essa responsabilidade que eles têm, essa liberdade que traz-se responsabilidade, nota-se bastante tanto no trabalho como na parte social. Isso é que nós é bastante importante. Muito bem. A área social. Achámos que era importante ter os melhores projetos de inovação sociais geridos e connosco. E, neste caso, estamos a criar agora um hub social, onde vai estar, mais uma vez, em Open Space, onde vai estar empresas na área social que podem trabalhar em inovação social à séria e com o apoio normal. Temos também várias conferências, também, mais uma vez, direcionadas para a área social. Sendo que o formato da conferência não é propriamente um TED, portanto é um formato diferente, é um formato mais familiar, onde as pessoas que vão conferenciar podem estar juntamente com as outras pessoas, a Bela Macekervais, junto, e o Conferenciador sai no meio dessa abordagem. Temos também a nossa galaria de arte, que é uma galaria comum, onde a gente pode comprar de trabalho. Os livros de autor. Isto também é importante. Nós temos um livro, que por acaso está aqui também, reforçamos este livro de uma forma diferente. São livros de autor direcionados só para os artistas que pertencem ao manicômio. Não existe nenhuma descrição a dizer que é doente. Existe apenas um livro de autor com um artista que são. A juniária de autor, e vou falar a juniária de autor, os livros de autor e a cerâmica, são parcerias que nós fazemos. Não nos interessa nós ter uma parceria financeira sem haver uma parceria física com estas pessoas. Isto quer dizer o quê? Nós temos um vinho de manicômio. Mas a primeira ideia do vinho de manicômio nascer era fazer um almoço ou um jantar, onde a refertia para o manicômio e depois toda a gente bateria as palmas e é tudo muito bonito. Isto não faz sentido nenhum. Faz sentido que nós façamos parcerias na área criativa, como criativos que são e profícias que são nas intervenções das marcas. Neste caso temos um vinho de manicômio e a nossa resposta foi, nós fazemos o rótulo e fazemos como criativos que são, se valeu a pena a gente produz, se não valeu a pena a gente não produz. E aí ganham todos. Ganham a empresa financeiramente, ganhamos nós financeiramente e ganhamos um projeto de igualdade, que é isto que nós procuramos. Assim como vamos ter, como tínhamos nas joias de autor, são joias feitas por nós, mais uma vez dentro desta filosofia. Como estamos a criar uma nova cerveja, mas sabes, chamada OUCA, e estou-me a esquecer mais coisas que nós estamos a fazer agora para empresas. E esta coisa é importante, porque as nossas marcas estão associadas a nós, víceis-nos como criativos e não apenas como doenças mentais, e que fosse uma mais-valia criativa e não apenas marketing e comunicação. Estamos a fazer uma revista e um rádio, mais uma vez. Todos estes projetos, mais uma vez, são feitos por as pessoas que pertencem ao espaço do manicômio. Em todos os momentos de decisão dentro do manicômio, seja um novo espaço, seja uma nova opção da equipa, está sempre momentos onde estão todas presentes e todos falamos sobre isto. Portanto, não existe uma decisão mais acima ou uma decisão mais abaixo. Somos um bocadinho tudo igual e tudo flerto neste aspecto de trabalho. A sala de conforto é a primeira vez que vamos fazer isto, vamos fazer um projeto pioneiro na área das consultas. Vamos ter consultas de psiquiatria, psicologia e terapia familiar em open space, onde a própria pessoa pode escolher onde quer ser atendida. Ou no café, ou no sofá, ou na varanda, ou numa sala fechada. É a primeira vez que vai acontecer em Portugal, vamos começar a fazer isto mesmo. Mais uma vez, não vão ao centro de saúde, não vão ter alguma senha, vão ter um espaço, o encontro é num sofá amarelo e aí depois decidem onde quer ter as consultas. Vamos também fazer um projeto de inovador na área de tecnologia, vamos fazer consultas de realidade ambientada em psicologia. Se quer dizer o quê, vocês podem estar em casa, põem os óculos de realidade ambientada, de outro lado estará um médico a falar de mentiras como vocês. Este apoio psiquiátrico não será para os nossos artistas do manicômio, serão para qualquer pessoa que possa ir ao espaço. O espaço é porta aberta, mais uma vez, não importa as estradas do manicômio, qualquer pessoa pode entrar, visitar, comprar e estar. E eu penso que as oficinas são workshops, que são dados para os nossos artistas, acho que são em dicas normais. Portanto, os técnicos que pertencem ao manicômio, que é o caso meu, os meus colegas, não dão aulas para fora, quem dá aulas são os nossos artistas. E no meio disto tudo, nós conseguimos criar uma coisa que é isto. Agora fala-se muito de capacitação, de aprendizagem social, de inovação, isto tudo, mas acima de tudo, o mais importante para nós é a dignidade, a honestidade, a legitimidade e a igualdade. É as virtudes e parcerias. Estas palavras que agora usam-se muito, por vezes não se faz nada. O que é que acontece? Geralmente, num projeto de inovação social, num projeto de ação social, é muito comum fazerem, cada vez menos, ainda vai, fazerem aquelas intervenções básicas, que é, temos um senhor que é pobrezinha, estão juntas todas, vão pintar a casa do senhor, e o senhor vai dar uma casa toda de azul, toda linda, mas o senhor passa por uma hora e então. Isso para nós não faz sentido como inovação social. Inovação social é todos os dias, a toda hora. E tem que se enfiar nestes projetos, a inovação social tem que pensar em si nessa manhã. E mais uma vez, a inovação social não é o problema. A inovação social é a identidade. Nós, primeiro, para ir chegarmos ao problema, temos que perceber a identidade da pessoa, e depois reforçar a identidade da pessoa boa, neste caso, no nosso caso é arte, e depois sim, estar ao problema. Todos os projetos, praticamente todos os projetos de inovação social em Portugal, focam-se sempre no problema. As pessoas perdem sempre a sua própria identidade. Passam-se a ser o utente, o doente, um número, uma senha. E isso não faz sentido para nós. Primeiro, para nós, o mais importante é o nome da pessoa, a sua necessidade, o seu trabalho como artista e, por fim, a doença. E é aí que nós trabalhamos completamente. E é preciso ter esta dignidade, porque estas pessoas são pessoas honestas e autênticas. E, por vezes, na arte, despertam-se, porque existe um mercado, isto na área social. E aqui não. Eles trabalham porque têm a mesma vontade de trabalhar. Por isso que não têm horário, vão porque querem ir, e trabalham porque têm a mesma vontade de trabalhar. E isso vê-se e realça-se tanto do trabalho, na forma como se apuricam em projetos diferentes. E já passou o tempo para fazer isso. Já passou o tempo. E pronto, manicômio é um bocadinho isso tudo. Obrigado. Boa tarde.